As vezes ando tão fudido, quebrado na falta de grana, nervoso no mas de horror. As vezes ando tão fudido, travado sem saber onde ir, carente sem ter amor, certas luas, dias incertos, certas luas, dias incertos. As vezes ando tão fudido, quebrado na falta de grana, nervoso no mas de horror. As vezes ando tão fudido, travado sem saber onde ir, carente sem ter amor, Certas luas, dias incertos, certas luas, dias incertos. As vezes ando tão fudido, As vezes ando tão fudido, eu ando fudido, meu tênis tá fudido, meu carro tá fudido. O salário tá fudido, o congresso tá fudido, e o povo também tá fudido. Até meu vizinho, quebrado na falta de grana, nervoso no mas de horror. Até meu vizinho, quebrado na falta de grana, nervoso no mas de horror. As vezes ando tão fudido, certas luas, dias incertos. 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 Certas luas, dias incertos.